E aí, mais um vídeo de comprinhas e recebidos nesse canal. Sério, eu jurava que vocês iam dar zero importância pra esse tipo de vídeo, mas eu abri uma enquete lá no Instagram pra saber se vocês queriam outro vídeo de recebidos e comprinhas e, mais uma vez, vocês me surpreenderam. Pois bem, mês passado fiz esse vídeo. Pra quem não viu, vou deixar aqui nos cards, aqui embaixo, nos comentários também. E hoje, bora mostrar pra vocês o que eu recebi e o que eu comprei. Particularmente, eu não sei por onde começar. Vamos lá, por onde que eu começo? Vou começar por algo que eu deveria estar usando nesse momento, mas não estou. Inclusive, pedi dicas pra vocês no Instagram pra vocês me ajudarem. Se você tá seguindo o Jeito de Cowboy lá no Instagram, aproveita que lá tem conteúdo diário e a gente fala sobre tudo e eu preciso muito da sua opinião lá em todos os nossos assuntos pra gente melhorar ainda mais o conteúdo. Mas, dessa vez, eu pedi pra vocês me ajudarem com dicas de maquiagem. Porque, no caso, né, eu poderia estar usando, mas não estou. É isso. Eu tava muito precisando de maquiagem e minha pele é muito seca, então eu tenho muita dificuldade pra poder usar maquiagem sem craquelar, sem ficar toda bagaçada e eu não tenho o hábito de maquiagem diário. Ainda mais essa quarentena, né, amores? Pedi algumas dicas pra vocês, fui até a Sephora e aí fiz um estrago. A compra que eu mais amei fazer foi esse BB Cream aqui da Fenty Beauty, que é da Rihanna. Eu zero me imaginava usando. Eu vi a galera surtando porque queria muito esse produto e eu, tipo, Ah, tá jóia, anotado aqui, mas nem imaginei que eu ia comprar. E eu amei. Eu usei durante nove dias de eventos, que eu fiquei das sete da manhã até pelo menos dez da noite com a maquiagem. E juro, ficou muito bom. Eu nunca tinha tido um efeito desse jeito, né? E eu sei que o preparo da pele antes da maquiagem é o que faz essencial, assim, o que se faz essencial. Então, amei esse BB Cream aqui da Fenty Beauty, super indico. Comprei de base, essa base aqui da Guerlain. É francês o nome, eu não sei falar. Guerlain, deve ser, sei lá. Também gostei muito, ela é uma base hidratante. O moço que me vendeu disse que usa pras noivas essa maquiagem, pra não craquelar e tals. E realmente, fixa super bem. Não fica transferindo pros lugares, sabe? E eu achei que formou um conjunto perfeito com esse BB Cream. Amei. O corretivo... É que não é esse, no caso. Parabéns pra mim. O corretivo é esse aqui, também é da Guerlain. É... Tá tudo escrito em francês, gente. Uma pena que eu não vou saber dizer o que que é. Mas ele é a cor número um. E ele também é um corretivo hidratante. Passa só bem pouquinho e tem uma cobertura muito boa. Eu gostei dessas maquiagens da Guerlain, porque além de serem um tratamento pra pele, de ser uma maquiagem com qualidade, a pessoa que vos fala aqui já está perto dos 30. Então, a partir de agora, o cuidado com a pele é mais importante ainda. Ahn... Então, foi um motivo que eu gostei muito. E porque você passa pouco produto, rende bastante e não fica com aquela cara rebocada, sabe? É uma maquiagem que você pode construir camadas. E como uma camada pra mim tá suficiente, me deixou muito feliz. Outro produto que eu nunca tinha usado e amei a indicação foi esse pó translúcido aqui. Eu sempre usava pó normal e achei uma diferença muito grande, porque esse aqui acaba só selando, sabe? Não tem edição de nenhuma outra cor. Ele também é da Fenty Beauty e achei que ele segurou muito, assim, a maquiagem. Eu tô viciada no BB Cream e no pó translúcido real. Olha, Rihanna, você levou meu dinheiro, viu? Comprei também um delineador. Desde que eu voltei de Vegas, eu não sei aonde eu enfiei o meu delineador. Eu acho que ele ficou lá em Las Vegas, foi uma parte de mim que ficou lá. E aí eu tava sem e queria muito, porque eu ia viajar, queria um delineador. E comprei esse aqui de caneta da Fenty Beauty. Eu amei, porque o moço da Sephora fez, tipo, vários testes. Ele não é à prova d'água, mas ele resistiu nos testes que ele fez, assim, na minha frente, melhor do que os delineadores à prova d'água que ele me mostrou. Sério, eu achei, assim, um custo-benefício muito bom. A caneta tem uma ótima aplicação. Então, compôs o meu kit de novas maquiagens. É pó translúcido, base, delineador, corretivo e um BB Cream. E a falência, que no caso a Rihanna me levou à falência. A próxima comprinha tem muito a ver com o vídeo que eu gravei na Zara. Se você não viu, gente, sério, você precisa ver. É um vídeo que eu fui até a Zara pra compor looks com a pegada Western, só que em lojas de departamento, em loja com roupas comuns, que não tenham marca country. E foi muito legal viver essa experiência. Você precisa ver pra se inspirar. Também tá aqui embaixo, vou deixar aqui nos cards também pra você ver. Se você não viu, porque você não é inscrito no canal, então se inscreva. Tem um botão vermelho por aqui em algum lugar. Porque é só você abertar, é de graça. E você recebe todos os nossos conteúdos em primeiríssima mão. Então, aproveita. Saindo da Zara, eu fui até a Renner, porque eu queria dar uma olhada nas saias também. Eu tô muito na onda da saia midi. Eu amei essa composição. Tem muito a ver com a minha personalidade. Nesse calor que tá fazendo aqui, é perfeito. Fora que deixa o look muito mais estiloso. E acabei encontrando essa saia maravilhosa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ela tem dois tons de verde. E eu amei esse drapeado que ela tem. Ela tem uma textura mais pesada, é uma saia mais invernal. Mas eu gosto de textura pesada, então vou usar no verão também. Com uma camisetinha, uma regatinha, uma bota curta. Ou até mesmo uma bota comprida. Ai, vai ficar muito lindo. Eu tô maluca pra usar. Levei pra minha viagem pra usar lá no sul, mas acabou não dando. Não a encontrei um dia pra usar essa saia. E ela foi a única peça que eu trouxe na mala que eu não usei. Infelizmente. Mas no mesmo dia eu comprei uma outra saia no mesmo estilo que essa. Só que ela não tem o drapeado. E ela é da cor dessa almofada aqui. Ela é bem beige, assim. E essa eu usei, amei. Eu vou trazer em outros vídeos pra vocês, porque ela está lavando nesse momento. Por isso ela não está aqui. Mas finalmente comprei minhas duas saias amigas que eu queria muito. E no mesmo dia eu comprei esse vestido aqui. A modelagem dele tá muito em alta. Ele é um vestido com essa golinha mais alta. E com a manga cavada. Então fica tipo um regatão. E o grande diferencial dele é que ele é um vestido bem largão. Com esses babados em camadas, assim. Tá vendo? Gente, sério. Vocês vão ver muita composição com vestidos nesse estilo. Eu mesma não vejo a hora de fotografar algumas coisas pra vocês. E se vocês quiserem vídeo aqui no canal de como usar esse tipo de peça. Comenta muito aqui embaixo. Que eu produzo pra vocês com o maior carinho. Porque eu amo falar desses assuntos. Vocês sabem disso. Partindo agora pros recebidos. Eu recebi da Luxo Country essa embalagem muito fofa. Sério, eu já amei a embalagem. Me reteu muito uma coisa assim de infância. Que a gente fazia essas sacolinhas. E ela veio, gente. Sério. Recheada. Recheada com muita coisa bacana. Olha isso. Tudo isso aqui. Tem mais uma choca que tá na minha bolsa. Mas tem muita peça legal. Olha essa pedra. Que coisa mais linda. Esse colar com esse pingentinho de mula. Tem esse de Nelore. De cavalo. Óbvio que não poderia faltar. Eu amei esse prata. Com esse cavalo aqui também. De ferradura. Tem shockers, né? Desse estilo de pedra. Que vai com absolutamente tudo. Olha essa pulseira aqui diferente. Ela é um bracelete quadrado. Que a gente não tá habituada a ver, né? Normalmente o mais usual é o redondo. Eu amei esse quadrado. Então são peças lindas. Super obrigada, Luxo Country. O Instagram deles é ArrobaLuxoCountry. É fácil de vocês encontrar. São semi-joias de luxo. Que, sério. Eu tô muito encantada. Essa pedra turquesa aqui. Passada com ela. As duas peças que mais me impactaram foram... Foi essa peça turquesa. E esse cavalo aqui. Achei muito lindo. E também a shoker de bridão. Que eu já mostrei lá no Instagram. Que é muito fofa. Eu tenho uma grande dificuldade na minha vida. Que é comprar sapato que não seja texana. Sério. Eu só compro bota. E acabo sofrendo algumas consequências com isso. Porque tem looks que bota não fica bom. Tem dia que eu não tô afim de usar bota. Mas eu, por exemplo, não consigo usar sapatilha. É um sapato que não dá pra mim. Então acabou que no último mês eu dei sorte. De conseguir comprar sapatos diferentes. Tá. Indo contra tudo que eu falei agora. Eu comprei essa bota. Mas por que eu comprei essa bota? Eu sabia que eu ia pro sul. Ia trabalhar lá. Ia andar muito. Então eu precisava de uma bota que me aguentasse. O ano passado, gente. Eu literalmente, no freio de ouro. Sentei na guia. E chorei de dor no meu pé. Eu estava com uma bota com um saltinho um pouco maior. Era uma bota que eu tava muito habituada a usar. E mesmo assim, meu pé não aguentou na final. Então eu falei, eu preciso me preparar pra isso. E daí comprei essa bota aqui na Mr. Cat. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui dentro. Ela tem umas bolinhas de amortecedor que acaba fazendo uma massagenzinha no pé. Ajuda muito na circulação. E fora que ela parece uma botininha, né? Então acabei comprando essa bota por conta disso. Por conta desse conforto aqui que ela me proporcionou real. Me salvou no evento. Deu super certo. E eu não tinha bota preta desse estilo. Então acabou que vai casar super. E é uma bota que por ela ter esse cano bem curtinho, dá pra usar no verão, inverno, dia a dia. Pra sair pra tudo. É uma bota coringaça, assim. E muito feliz com essa compra. Aí mudando totalmente de estilo, né? Dessa bota pra outro. Comprei esse sapato aqui. Quando eu mostrei no Instagram, o surto foi coletivo. Ele é da Schutz. E eu já namoro esse sapato desde o ano passado. Antes de eu ir pra Las Vegas, eu já namorava esse sapato. Eu queria muito ser comprado. Mas não rolou. Porque tava, né? O dinheiro tava curto. A pessoa tava indo gastar em dólar. Aí não consegui comprar. Mas agora na promoção deu super certo. Eu estou até com dó de usar esse sapato. Já fiz algumas fotos com ele. Mas eu amei. Porque ele tem essa pegada de mule. Porém, tem essa alça atrás. Que acaba desconstruindo também. Fora que esse detalhe todo dele aqui é super maravilhoso. Tem muito a ver com o nosso estilo. Então, eu não vejo a hora que essa quarentena cabe logo. Pra gente sair bastante. Porque aí sim eu vou botar ele pra jogo. E ainda nessa linha de sapatos diferentões. Por muita sorte. Um dia antes de eu ir viajar. Eu ainda não tava super satisfeita com essa bota aqui. Queria um outro sapato também pra... Super satisfeita em estar só com essa bota, tá? Eu queria outro sapato pra compor também. Pra fazer a troca. E aí, eu entrei numa loja chamada Constance. Primeira vez que eu entrei na loja. Tava tudo na promoção. E só tinha esse sapato. Quer dizer, esse sapato só tinha no meu número. Não tinha mais nenhum outro. Só tinha ele. Só tinha um. Ele era pra ser meu, gente. Logo eu, que amo essas estampas de vaca. Amo animal print. Então assim, amei. Por quê? Ele não é um mule. Ele não é uma sapatilha. Ele é um mocassin diferentaço. Ele é muito confortável. E amei. Porque você pode colocar uma camiseta básica. Uma calça jeans. E ele dá todo o toque que você precisa pro look. Então amei esse sapato que é mega diferentão. E eu sei que esse sapato... E esse aqui vão muito dividir opiniões. Né? Eu sei. Comenta aqui. Você gostaria? Você usaria alguns desses dois sapatos? Além de ter a parte boa de viajar, de sair de casa, ver gente nova, pegar avião, chegar em casa, ter alguns pacotes de recebido é sempre incrível. E eu recebi da Zona Criativa esses trens, gente, que é a coisa mais fofa do mundo. Essa almofada que tá escrito por trás de toda mulher, bem sucedida, existe ela mesma, que eu amei. Recebi também essa almofada do Woody, que assim, mas minha cara é impossível. Olha que fofa. Muito, muito linda. E esse cantil, essa garrafa, que é turquesa. Eu quase nem amo essa cor, esse azul Tiffany aqui. E tá escrito, faça algo por você todos os dias. Ela é meio emborrachada. Amei, amei essa garrafa. E ela tem a tampa assim, ó, pra vedar bem, sabe? Mega qualidade. Assim como todos os produtos da Zona Criativa. Quem me acompanha lá no Instagram sempre me vê com uma caneca que ela é de ferro, de metal, assim, de xerife. E muito tempo me perguntaram de onde era aquela caneca. E eu, muito cabeçuda, nunca tinha visto o que estava escrito, arroba Zona Criativa na caneca. Quando eu vi, compartilhei na hora com vocês, óbvio. E aí a marca muito querida entrou em contato comigo e acabaram me mandando esses presentes. Eu fiquei muito feliz e agradecida. E sério, como não se apaixonar por essa garrafa? Impossível. Continuando com os recebidos. Recebi da loja Cowboys. Sério, admiro demais essa loja aqui, ó. Esse é o logo, Cowboys. Com certeza vocês já viram coisas dessa loja no Instagram. É uma loja bastante antiga, com uma história muito bacana aqui no Brasil. Eles têm peças muito ousadas. Tanto pra decoração, quanto pras roupas, assim, tudo. É um paraíso. Eu morro de vontade de ir na loja física. Mas fica em Rio Preto, se eu não me engano. Eu ainda não tive a oportunidade ainda. Um dia acontecerá. Eles me mandaram essa camisa UV, que é maravilhosa. Porque o calor que tá fazendo aqui, sério, gente, tá batendo 40 graus. E aí pra gente lidar com o gado, montar a cavalo, tá protegido, é essencial. Então eu amei esse presente de coração. E também é azul. Ele puxa pro turquesa. Amei. De verdade, assim, eu não vejo a hora de usar. E que no caso vai acontecer logo, porque eu preciso ir pro pasto tratar do gado. E já vou usá-la. E ela tem essa aberturinha aqui do lado, que eu achei um mega charme. Então, muito obrigada, Cowboys. O ano passado, eu voltei do Sul com uma caneta. Eu não comprei nada lá, porque eu fui pro Sul em setembro e em novembro eu viajaria. Então tudo que eu podia guardar de dinheiro eu guardei, porque, né, tinha que converter pra dólar. Então não dava. Real, eu trouxe uma caneta que eu ganhei de brinde do Sul. E fiquei de trazer um chapéu e uma boina, que eu queria muito. O chapéu ainda não rolou. O que eu amei, o ano passado eu não encontrei esse ano. Mesmo porque, como vocês viram no último vídeo que eu liberei aqui no canal. Se você não viu, corre lá pra ver. A Expo Inter, que é a feira grandona que acontece junto com o freio de ouro, que tem todos os stands e tal, não aconteceu esse ano. Por conta da pandemia. Só aconteceu o freio de ouro. Então só tinham algumas lojas. E aí a loja que tinha o chapéu não estava lá. Mas eu consegui finalmente comprar a minha boina. Sério, gente, vocês vão achar muito curioso, mas eu sou uma pessoa apaixonada por boinas. Quando eu era criança, eu usava boina. E eu acho muito fofo. Acho muito charmoso. Tipo, sério, eu não vejo a hora de esfriar um pouquinho aqui pra poder usar. Eu acho que ficou uma coisa meio parisiense. E agora uma coisa muito, assim, gaúcha. Eu tô muito gaúcha. E amei a minha boina. Sério, vocês vão sim me ver nesse feed usando boina. Porque eu achei que ficou muito fofo. E ela tem um cheirinho muito bom. Sério, amei. Comprei na mesma loja uma cuia pra tomar o mate. Porque eu vou inserir o mate na minha vida. Só que ela está lá na cozinha curando. Porque a cuia tem que ser curada pra ela não embolorada. Ela tem todo um cuidado. E ela está sendo cuidada, né? Mas também é outra coisa que vocês sempre vão ver no meu dia a dia lá no Arroba de Ticalboy. E aqui também. Porque como eu aprendi com o gaúcho, se o mate não faz parte da sua cultura, faça você a cultura do mate. Então, é isso que eu fiz. Trouxe o mate pra minha vida. Sim, vou terminar o vídeo de boina. Porque eu já quero usar boina todo dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Comentem aqui quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Quais comprinhas ou recebidos vocês gostaram. A opinião de vocês é muito importante pra mim. E o like também é muito importante. Vocês ajudam demais no meu trabalho. Vocês nem têm ideia. Não esquece de compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Ou se não quiser compartilhar esse vídeo, compartilha o canal pra ele fazer parte dessa família também. Porque a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. E eu conto muito com vocês pra isso. Beleza? Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo, que é domingo, aqui no canal. Vídeo toda quarta e domingo aqui no Jeito de Cowboy. Tchau! Tchau!